Boca cor de roça Olhar de mulher poderosa Corpo igual sereia E atrás de uma guerreira Unhas muito elegantes Truques mirabolantes Prontas pra trilhar Corrisos pra conquistar Essa é a minha escolha Sai da minha bolha Não importa o que vão falar Preconceito não vai rolar Agora ninguém segura A rainha já está na rua Dando a cara pra brilhar Nossa vida vai te inspirar Só se tem nada Ordem rosa Engenhada Toda praza Vem vamos gritar Abre vida, sinta viva Minha amiga Vem querida Vamos celebrar Essa é a minha escolha Essa é a minha escolha Sai da minha bolha Não importa o que vão falar Não importa o que vão falar Preconceito não vai rolar Agora ninguém segura A rainha já está na rua Dando a cara Pra brilhar Nossa vida vai te inspirar Não importa o que vai rolar Não importa o que vai rolar Não importa o que vai rolar Até a próxima E aí